Ele mutava, no meio do treino, no meio da Scream Pro, mutava, ele demorava pra dropar do ônibus, tá? E nós ficamos falando, mano, o que ele tá fazendo, véi? Aí do nada ele esqueceu de mutar, uma vez ele escutou uma vez de mulher, uma voz de mulher, nós falou, nem fudendo, parça. Nem fudendo. Aí o DK falou, mano, é possível que o Nix tá transando no meio do treino, véi. E não é que o moleque tava mesmo, véi? Os caras flamando. Porra, véi, tá ligado? Literalmente, véi. Porra, não sabe disso, a gente já falou isso há muito...